Por volta de 18 horas do dia 30 de outubro, sábado, entrou um chamado de um recém-nascido de sete dias que estava com as vias aéreas obstruídas por leite materno. Logo que a guarnição foi acionada, eu iniciei os procedimentos para tentar desobstruir via telefone. A mãe estava um pouco nervosa, eu pedi para ela se acalmar e eu fui passando os procedimentos. Logo de início, para se tratar de um líquido, o primeiro procedimento é tentar sugar o líquido para ver se desobstrui. Feita essa tentativa sem sucesso, eu já passo para as manobras de taponagens, que consiste em dar cinco tapas nas costas da criança com um decúbito ventral e dar os cinco tapas para tentar desengasgar, combinado com cinco compressões no tórax na linha do mamilo. Fazendo essas abordagens, a princípio a criança não estava respirando, não estava dando nenhum sinal. Logo no segundo ciclo de tamponagens, a criança já começou a apresentar um nível de consciência, começou a mexer os olhos e pouco depois começou a tossir. A tossir e a sair espuma pela boca. Então, a criança conseguiu voltar a respirar pouco antes da guarnição chegar. Logo que a situação foi passada para a guarnição, foi informado que a guarnição já estava no local desembarcando e continuou os procedimentos.